Um cantinho e você Uma rede ao luar Uma vela a correr Num pedaço de mar Na paisagem tranquilo o sussurro E um beijo depois Pra nós dois Basta isso somente O que a gente não diz Para um quadro feliz Um sorriso, um olhar Um aperto de mão Todo um sonho a vibrar Numa linda canção Felicidade afinal Vive no pouco que tem Um cantinho e você E mais ninguém E mais ninguém Um sorriso, um olhar Um aperto de mão Todo um sonho a vibrar Todo um sonho a vibrar E mais ninguém E mais ninguém Todo um sonho a vibrar 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 Existem praias tão lindas Cheias de luz Nenhuma Nenhuma tem o encanto Que tu possui Tuas areias Teu céu tão lindo Teu céu tão lindo Teu céu tão lindo Tuas sereias Sempre sorrindo Sempre sorrindo Copacabana Copacabana Princesinha do mar Pelas manhãs Tu és a vida Pelas manhãs A cantar E a tardinha O sol boente Deixa sempre Uma saudade Na gente Na gente Copacabana Copacabana O mar eterno cantou Ao te beijar Ficou perdido de amor E hoje vivo a murmurar Só a te Copacabana Eu hei te amar Eu hei te amar Eu hei te amar Eu hei te amar Pouco Copacabana, o mar eterno cantou Ao te beijar, ficou perdido de amor E hoje vivo a murmurar Sol a de copacabana, eu hei de amar Eu hei de amar Copacabana, eu hei de amar A praça, a linda cheia Copacabana A praça, a linda cheia Alguém como tu Assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu De olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei Perdi Mas nunca ninguém desejei Como desejo a ti Se tudo acabou Se o amor já passou A de um sonho ficar Sozinho estarei E alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também Assim como tu Assim como tu Mais ninguém É amores eu sei Hein Saavo Sao 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 Ver Sao Alguém como tu, Assim como tu, Eu preciso encontrar, Alguém sempre meu, De olhar como teu, Que me faça sonhar, Amores eu sei, Na vida eu achei e perdi, Mas nunca ninguém desejei, Como desejo a ti, Se tudo acabou, Se o amor já passou, A de um sonho ficar, Sozinho estarei, E alguém eu irei procurar, Eu sei que outro amor, Posso ter, E um novo romance viver, E um novo romance viver, Mas sei que também, Assim como tu, Assim como tu, Mas ninguém, Assim como tu, Mas ninguém, É... 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 Você, 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 um riso lindo, a luz, você, a paz de céus azuis, você, sereno bem de amor em mim. Você, tristeza que eu criei, você, pra mim, bem mais pra mim, mais só. Você, tristeza que eu criei, você, pra mim, bem mais pra mim. Mais pra mim. Mais pra mim. Sim. Sim. Você, 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 você. Você, hein? Sim. 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 Perdido de amor Perdido eu estou Por você Seu beijo sensual Carice ideal Não posso esquecer E vivo a sonhar Seu nome a chamar Só penso em você Perdido de amor Perdido eu estou Por você E vivo a sonhar Seu nome a chamar Só penso em você Perdido de amor Perdido eu estou Por você Perdido de amor Perdido de amor Emílio Emílio Levantado Perdido de amor Nem tua Nem tua também Ela é minha Tereza da praia Se ela é ruim Se ela é tua Se ela é tua Tereza da praia 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 A gente continua sonhando A gente continua sonhando Sua obra Sou tão bonita Aquela coisa platônica Não é minha Não é sua Aquela farsa A gente imagina A gente pode olhar Beleza de mulher dessa E fica tudo numa boa Então tudo certo Pra mim tudo bem Eu já fui Com certeza É uma pena Eu desprezei Vários amores sim Nunca liguei Quando chegava ao fim Não sei por que Entreguei Minha vida a você Nosso olhar Foi mera ilusão Chorei Então Cedo senti O grande erro meu Compreendi Que aquele amor morreu Você foi Não voltou Tudo então terminou Vivo só Sem você Vivo só Sem você Vivo só Sem você Tão só Não avali Não vai Entreguei não Não vai Não vai Vivo só Não vai Vivo só Não vai Então vai Vivo só Vivo só O grande erro meu Compreendi Que aquele amor morreu Você foi, não voltou Tudo então terminou Vivo só, sem você Vivo só, sem você Vivo só, sem você Tão só Vivo só, sem você Vivo só 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 Mas agora, meu Deus Vou-me embora Vou-me embora e nem sei Se vou voltar A saudade Nas noites de frio Em meu peito vazio Vira-se a linha A saudade A saudade Nas noites de frio Em meu peito vazio Vira-se a linha A saudade A saudade mata a gente Morena 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 A saudade mata a büyá A saudade mata a gente Marquinha A saudade mata a gente Música Sempre teu, eternamente teu Este amor é sempre o mesmo amor Longe buscando de aflito Em pensamento a te chamar Perto querendo encontrar Nos olhos meus seu olhar Tu não vês Porque não sabes ver Tu não crês Porque não queres crer Que Ele é teu Todo teu Para sempre teu No desejo que vive em mim Na saudade Que não tem fim No desejo que vive em mim Tu não vês Na saudade Que não tem fim Não tem fim No desejo que vive em mim No desejo que vive em mim Não me atormente demais Falo por meu coração Tudo acabou Nada mais Sinto muito mulher Mas é tarde Esta chama de amor Já não morre Faça de conta que eu Sou como alguém que morreu Como a fumaça Como a fumaça que passe Se esgarça no ar Uma história Uma história incolor Foi aquela Um capítulo a mais De novela Nossa comédia acabou Sem aplausos sequer Quando o pano baixou Uma cena banal Pôs-se um ponto final Uma cena banal Uma cena banal Uma cena banal Foi aquela Uma cena banal Um capítulo a mais De novela De novela Nossa comédia acabou Sem aplausos sequer Sem aplausos sequer Quando o pano baixou Uma cena banal Uma cena banal Pôs-se um ponto final Uma cena banal Uma cena banal Uma cena banal Mungkin Uma cena banal Uma cena banal Uma cena banal Udas-seem Came wandering by And lost in a sight Where we The shore was kissed By sea and mist Tenderly I can't forget How two hearts met Restlessly Your arms open wide And glows me inside You took my lips You took my love So tenderly Then you can die Came wandering by And lost in a sight Worry The shore was kissed My sea and mist Tenderly I can't forget I can't forget How two hearts met Restlessly Your arms open wide Your arms open wide You took my lips You took my love So tenderly So tenderly A vida Um caso Uma loura Você Você também tem Uma loura é um frasco de perfume Que evapora É o aroma De uma pétala de flor Espuma fervilhante de champanhe Numa taça muito branca Muito branca de cristal É um sonho Um poema Você já teve na vida Um caso Uma loura Pois é Pois é E eu Pois é Eu tive também Música Música Uma loura é um frasco de perfume Que evapora É o aroma De uma tétala de flor Espuma fervilhante de champanhe Numa taça muito branca de cristal É um sonho Um poema Você já teve na vida Um caso Uma loura Pois é Pois é Pois é Pois é Eu tive também Esquece quem não te quis Com outra serás feliz O que ela fez contigo não se faz Melhor será esquecer Quem sempre te fez parecer O que ela fez contigo não se faz Melhor será esquecer Quem sempre te fez padecer O que ela fez contigo O que ela fez contigo foi demais O que ela fez contigo não se faz O que ela fez contigo não se faz Ouvi o meu conselho Com o novo amor O que ela fez contigo não se faz 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 Sufoca na garganta Os teus doridos as O que ela fez contigo Foi demais Foi neste bar pequeno Onde Todas as perdidas Que o coração já guardou Hoje são coisas perdidas Que o ego ouviu e calou Todas as juras sentidas Que o coração já guardou Hoje são coisas perdidas Que o ego ouviu e calou Você partiu e me deixou Não sei viver sem seu olhar E o que sonho Que o ego ouviu e calou Que o ego ouviu e calou Nós dois Começo de vida Nós dois Somos dois Somos dois Somos três Que o ego ouviu e calou Que o ego ouviu e calou Somos brilhando Somos brilhando de felicidade Que o ego ouviu e calou 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 Que o ego ouviu e calou